A gente, antes de falar dos reforços, falar da reformulação e da avaliação que a gente fez no elenco pós-campeonato mineiro e segunda fase da Copa do Brasil, uma vez que a gente agora inicia a Série B com seis jogos importantes e depois a gente tem essa parada para a Copa das Confederações. Então, a gente está fechando o elenco nesse momento. A gente vinha falando na questão do atacante, de trazer mais um atacante que a gente entende que é necessário, principalmente agora que a gente vai iniciar uma competição que tem jogo após jogo. Mas a gente foi, não diria surpreendido, mas a gente ficou muito satisfeito com a participação do Caio nos últimos treinamentos. A gente achava que não ia poder contar com ele num período tão curto e o Caio participou muito bem dos últimos treinamentos. Quem está no dia a dia da América acompanhou, inclusive, o último coletivo, quando ele fez um golaço e deu duas assistências. Então, o Caio, dificilmente a gente vai encontrar no mercado um jogador da qualidade do Caio. E é um jogador que está voltando de lesão e que a gente deposita muita esperança nele. E o Alessandro. O Alessandro está em fase final de recuperação da cirurgia que teve no ligamento cruzado. Então, eu te diria que com esses quatro reforços que chegaram, a gente encontra-se parcialmente satisfeito. Se surgir uma grande oportunidade no mercado, a gente vai atrás. Mas, nesse momento, principalmente para esse início de Série B, esses seis jogos do dia 25 até a parada para a Copa das Confederações, a gente entende que está de bom tamanho. A gente está em fase final de acerto com quatro atletas. Um é o Bruno Nazário. É um atleta que, ano passado, disputou a Série A pelo Figueirense com apenas 17 anos. Foi um atleta que nos impressionou muito. Ele recém completou 18 anos e ele é um atleta que foi comprado por uma alta quantia, pela Rogon, que é um dos maiores fundos de investimento de gestão de carreiras do mundo. Um grupo alemão. E a gente em contato com esse grupo, o atleta nos foi oferecido para a parceria. O América trouxe o atleta, o Bruno Almeida Canhoto, que a gente entende que pode contribuir muito no elenco. O Gilson não está entre esses três, não. O Gilson realmente é um atleta que nos interessa. Como eu disse num bate-papo anterior com vocês, ele é um atleta de difícil negociação, porque ele pertence ao Cruzeiro e foi emprestado por Criciúma na negociação do Luca. É um atleta que realmente nos interessa. Então, o Gilson tem muita dificuldade. Os outros três, para adiantar, são atletas que a gente já tem documentação em andamento. É um é o Galberto, o zagueiro, que disputou... É um atleta do Palmeiras, que disputou o Campeonato Paulista pela Pernapolense. É um atleta que se destacou bastante, fez dupla, inclusive, com o Jailto. E ele comporia aí o nosso grupo de zagueiros. A gente teria o Vitor Hugo e o Jailto, que vêm jogando, o Lula, o César Lucena e o Galberto. E os outros dois, são dois meias. Um é o Badir, que foi um atleta que a gente já acompanhou desde o ano passado, na subida do São Bernardo para a primeira divisão do Paulista. Ele fez uma campanha brilhante. A gente disputou agora o Paulista pelo São Bernardo, com o Dudu, nosso ex-volante, nosso querido Dudu. E é um atleta que nos impressionou bastante. É um jogador bastante técnico, um meia-atacante de muita qualidade. E o terceiro jogador é um jogador que a gente quis trazer desde o momento que o Paulo chegou aqui, que é o Kleber, que é o meia do ano passado. O ano passado disputou a Série B pelo Criciúma, fez o trio aí, que foi bastante comentado, Kleber, Luca e Zé Carlos. E o Kleber é um jogador que, desde que o Comelli chegou, ele vem nos pedindo. E é um jogador com uma qualidade muito grande, um jogador com um porte físico bastante interessante. Um jogador que, ano passado, disputou 33 partidas pela Série B, pelo Criciúma, fez 5 gols. E a gente espera que venha nos ajudar bastante. E esses três atletas estão em fase de documentação para chegar em Belo Horizonte, fazer exame médico e a gente assinar contrato. Fica uma insegurança em muita gente e não há motivo para isso. O América tem três contratos em andamento com a Rede Globo. Um deles da Copa do Brasil, o outro do Campeonato Mineiro e o terceiro da Série B. E o América, na negociação do contrato da Série B, fez alguns pleitos à Rede Globo de televisão. E a gente vem discutindo esse contrato de uma forma bastante profissional, bastante ética. É lógico que os executivos da Globo defendendo a empresa e nós. Esse contrato está sendo discutido especificamente por mim e pelo Marco Salun. A gente defendendo os interesses do América. Do nosso lado, entendemos que o América merece ser reconhecido em algumas solicitações que fez a Globo. Achamos que a marca do clube é muito forte. O América está num processo de crescimento muito grande. Estamos montando um time para voltar para a Série A e, se conseguimos voltar lá, permanecer. Então, fizemos uma série de pleitos à Rede Globo que eles estão avaliando, a gente vem discutindo. Essa semana tivemos mais uma rodada de negociações. A negociação está em andamento. Eu te diria que risco de não transmitir existe porque a gente ainda não assinou o contrato. Mas, até que se assine o contrato, algumas medidas paliativas para essa transmissão, se não for solicitado pela Globo ou até que a gente feche essa negociação, pode ser que evolua e a gente permita a transmissão desse jogo. Mas, hoje, quinta-feira, nesse horário que eu estou conversando com vocês, o contrato ainda não está assinado. É um outro item que a gente vem discutindo. Recebemos uma proposta que não nos satisfez. Existe uma negociação em andamento com o Senai, para que o Senai permaneça na Série B. Sábado, contra o Guaral, o América vai jogar com o Senai na camisa. E a gente deve ter uma reunião no início da próxima semana para dar andamento a isso. Alguns atletas que a gente entendeu que não farão parte do elenco para a Série B, a gente vem colocando à disposição para a negociação, vem recebendo sondagens por vários deles. O Everton Luiz não faz mais parte do grupo, a gente rescindiu o contrato do Everton. A gente tem o Edmário e o Alisson, que ainda são atletas do clube, mas estão à disposição para a negociação. A gente vem recebendo algumas sondagens por eles. O Mazinho está voltando de uma lesão, mas possivelmente também não fique. A gente recebeu uma proposta por ele, com a chegada de outros atletas. A gente entende que ele perdeu espaço. O Patrick e o Kaká são dois atletas da casa que a gente vê um potencial muito grande neles. E devido ao pouco espaço que eles tiveram nos últimos jogos, a gente possivelmente vai emprestá-los. A gente tem recebido propostas de vários clubes, a gente possivelmente vai emprestá-los. E o Eugenor, que voltou de empréstimo, também não fará parte do grupo da Série B. Então, a gente tem esses seis atletas que não estão com o grupo. Para curto prazo, também não estão nos planos. São dois atletas que pertencem ao clube e vão ser tratados com o carinho que sempre foram. Especificamente, no caso do Gleicon, tem alguns clubes que já nos procuraram. E o Otávio está voltando, voltou com uma lesão. Ele teve uma distensão muscular, grau 13. Ele já está há três semanas em recuperação. Ele volta e vai para o departamento médico. O Benfica, no caso do Brian, tem até 30 de julho, para exercer o direito de mais uma opção de compra. E o Porto, na mesma data, tem a opção de compra do Anderson. No caso do Anderson, especificamente, o Porto já nos procurou para iniciar uma negociação. Ele quer mudar algumas variáveis do contrato que está pré-estabelecido. E, no caso do Brian, o Benfica ainda não se manifestou. São dois atletas que a gente ainda aguarda a posição dos clubes estrangeiros para ver se eles vão efetivar a compra ou não.